Ela subiu agora Ela baixou e vai para subir Mas é com reteza Ela vai e volta Boa noite Estamos aqui ao vivo Praça 7 Eu queria perguntar a vocês Como está o sinal Se o sinal está bem Se o sinal está bom Vamos lá Alguém pode me responder O sinal Como está o sinal ao vivo Muito ruim Aqui a imagem está perfeita Para mim Aqui para mim a imagem está perfeita Mas eu vou colocar Assim que terminar essa live Aqui eu vou colocar ela Porque eu vou salvar e vou colocar Entendeu? Vou fazer o que eu posso fazer aqui Vamos lá Estamos com o Alberto aqui Ele é morador aqui Em frente ao supermercado É em frente ao supermercado É em frente ao supermercado Aqui nas mediações aqui do mercado municipal É Entrada da rua dos açougues Entrada da rua dos açougues Ao vivo agora aqui Na praça 7 com o Alberto Aqui ele está marcando aqui Vou dar o zoom Ele está marcando aqui Com a pedra Estou adorando o marco aqui com a pedra Aqui Essa margenzinha aqui De onde o cara está Está chegando aqui na praça 7 Então ele coloca essa pedra aí Para marcar Alberto Você acha que diminuiu um pouco? É Nove horas da noite Eu cheguei aqui Estava conversando com o Milano Milano falou para mim Que a água tinha baixado Mas Lá na ponte Lá A ponte está com 4,30 Lá não baixou não Agora aqui está baixando Aqui no centro da cidade Aqui está baixando A água do rio Água fria está baixando E você está marcando Desde que horas Com essa pedra aqui? Eu agora cheguei agora Por volta de 12h40 Por aí 12h30 Para 12h40 Agora que eu estou chegando aqui Certo Muito obrigado pela informação Agora vou mostrar para vocês agora De toda a margem Que ela está atingindo Que aqui é um Próximo da Sopão Aqui já é Arroa dos Açougues Rua Timóteo Freire E aqui a gente vai Denga Variedades Vamos chegar agora aqui Na farmácia Kisara Que fica aqui na esquina Da Praça 7 Agora aqui na rua Camilo Prats Não é isso? Camilo Prats Aqui é Rua Camilo Prats Ô Alberto Essa rua aqui Já estava aqui A tarde assim Dessa forma Já estava aqui Desde 6h Desde 6h Já estava dessa forma Já estava desse jeito Mas estava mais do que estava aí Dezesseis horas Dezesseis horas Dezoito horas da tarde Né? É Que é a rua Camilo Prats É A caçada de Zastro estava cheia d'água por cima Ela estava cheia É Realmente A marcação Ela diminuiu um pouco Então deixa eu voltar aqui Pra vocês terem a noção aqui Qual o limite que ela está indo agora Vamos agora tentar ir até o máximo possível Aqui na rua Camilo Prats Aqui tem Aqui tem umas lojas aqui Essa rua dá acesso ao mercado municipal Aqui tem a Dressa Bobonieri Né? A água ainda não chegou na calçada Ali é Uma loja que vende temperos E produtos naturais Aqui é Bio Import É uma loja de confecções E E acessórios Aqui a GA Chaves e codificações Aqui é a Mercéria de Núbia Mercéria de Núbia, né? É De Núbia, Mercéria de Núbia Então, é que a gente já está chegando aqui O final do Toninho É É o irmão de De Tião do Bado Gordo É De Tião do Bado Gordo, né? Você vê que aqui, ó Onde você está aqui na calçada? Aqui, ó Até aqui é tema Vou voltar aqui Vamos lá Essa outra dividida aqui é de baixinho da bomboniere Aqui já é o mercado A parte frontal do mercado municipal Olha, a hora que eu vinhava Eu estava até ali, ó Estava naquela pedra lá A parte frontal do mercado municipal de Madeiros Negros E aqui está o limite Aqui, ó Pra vocês verem Aqui é a Rua Silva Jardim Rua Silva Jardim, né? É, a Rua Silva Jardim Eu moro, a minha cara É Então, essa rua aqui é que dá acesso ao supermercado Zé Cássio Vânia E ali, logo ali, ó É Timóteo Freire Que é a Rua dos Açocos, né? É Então, você está falando aqui que essa água Ela estava Mais na frente aqui Estava lá na Ali No meio da loja da casa Canaã Canaã, aí, ó No meio Nessa pedra preta ali, ó Lá Água estava aí nessa pedra aí, ó Essa pedra que estava marcando aqui Essa pedra preta aí, ó Estava aí Essa pedra que estava marcando aqui Segundo ele Ele está marcando com a pedra Há o limite que O Rio Água Fria Chegou nessa 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 área aqui Uma hora Da madrugada Ao vivo Medeirosneto.com Agora vamos voltar Até a Praça 7 Para finalizarmos Nossa live Retornando aqui Pela rua Camilo Prates Em direção A Praça 7 Como está o sinal aí, gente? Chegando aqui Na farmácia Kisara Onde essa água aqui Estava na calçada Ali onde está E ela deu uma abaixada Um pouquinho Baixou o nível Um pouco E agora estamos Finalizando aqui Chegando aqui Na Praça 7 Vou mostrar novamente Aqui Onde a extremidade Aqui Que a água está chegando Aí nos detalhes A faixa A pedra Que eles estão Marcando Você vê que ela Deu uma diminuída E vamos chegar Agora Até a outra pedra Aqui tem Duas canoas Ancoradas aqui Perto da Padaria Só pão Elas vão sair Amanhã cedo Para carregar A população A população aqui Do centro Para a Vila São Jorge Então é isso Vamos finalizando aqui Mais uma live E amanhã cedinho A gente retornará Com mais uma live Sobre essa situação Aqui Boa noite A todos Dorme com Deus Lembrando que Esse vídeo Que eu fiz aqui Agora Vou colocar Disponível Com a imagem Melhor Obrigado a todos Com a imagem Obrigado.